Televidente de Páscoa na casa, continuando com o nosso passeio aqui na nossa rumaísta Corsou, a nossa revista de Bar de Mahai, onde nos encontrará com um artista de Corsou, Ros, que é a Anja, aqui a produzir alguma canção. E a boa noite, nós temos o placer de ouvir o tema novo para a temporada que define a Anja. Ros, um cordial, boa noite, bom dia do programa, conta bem. Boa noite, Lionel, boa noite, e televidente, não, obrigado por convidar-me do meu programa. Então, é televidente, não estamos com o trabalho, com o trabalho, obrigado pela sua aceitação, obrigado pela sua suporte. Eu estou muito contento, Awe, de estar dentro do programa. É o placer de nós, Ros, em Anja 2021, está terminando, e todos nós podemos estar hoje mais ativos, de parte musical, Pablo. Claro, claro. Eu estava tendo a oportunidade de fazer o que mais me gusta, quando eu canto, e eu tenho um time atrás, nós fazemos diferentes projetos, de qual eu estou muito orgulhosa de você. Boa noite, eu vou te apresentar uma canção nova, de Páscoa, contanos um pouco da canção aqui. Bem, a canção aqui é uma canção sumamente simples, mas com um mensagem muito profundo. É a papia, a obra de Páscoa, mas Páscoa com amor. É a essência, é a cantiga, nós vamos enfocar no que realmente está Páscoa. Páscoa está um período no qual nós temos passado com a nossa família, e nós vamos aproveitar, usar a temporada aqui, para nós expressar amor no outro, etc., etc. Então, nós temos que preparar ultimamente, para nós começarmos a focar no material, as coisas que estão tangíveis e não são tão duradinhas. E aí, então, nós temos que ter foco e ter cuidado para vocês, então, alerta para que vocês possam inspirar. Então, nós temos que ter mais foco e ter cuidado para vocês, para que vocês possam mais. E sem não cumprir. Não cumprir, definitivamente. Escuchando para o papi, para que eu não escute a canção, ainda me imagina o ritmo de uma balada? Correto, é uma balada. Quem te ajudou a canção, quem escreveu e quem arreglava? Bem, a cantora é o escribidor de Rochentli, Martina, que eu conheço como Roche, Roche Trumes. E ela é o arreglado para Boy's Flavor, que eu conheço como Rutzel Cominencia. E eu compreendi que é a primeira canção para a temporada de fim de ano, a primeira canção de fim de ano, a primeira canção de Páscoa? É a primeira canção de fim de ano, mas não é a primeira canção que me está bem com o nervo do mercado. E com essa sinta, para somente imaginar uma canção de fim de ano, você tem um sentimento diferente? Agora eu vou cantar, agora eu vou te presentear. É a cantora que está a roupa chegando no meu coração, mirando que é um período, aqui está um período que a roupa chegando no meu coração, para sombrar que está um período que está rebelde, que está compartilhando roupa com minha família, não tem período aqui. Mas o que acontece é um período que a minha família está perto de mim? E a cantora que tem um valor emocional aqui. Super. Bem, Ros, me desejamos toda a classe de éxito. Finalmente, me tem uma oportunidade de agradecer a gente de Aruba feliz de ano de fim de ano, e eu quero agradecer este que ajudamos com a primeira canção de Páscoa para você sair da noite do programa. Ok, eu quero fazer uma oportunidade aqui para encontrar, me agradecer ao povo de Aruba, obrigado pelo seu suporte, obrigado pela sua aceitação. E hoje eu quero agradecer a todos os bons e amores e paz. E com Deus diante, todos os bons. Obrigado, Ros, para o Botanbe. É meu desejo para a temporada de fim de ano com 2022, com roupa fructífera. Muito obrigado, Lai. Um prazer. Me dá pra dar pra dar certo a sala de lugar para a cena para apresentar a canção. Obrigado, um prazer para conhecer a Ros, aqui na Fora de Barrio, que está a Ma... 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 E aqui na Fora de nosso Maestro Corso, eu quero agradecer um tour com a ajuda a nós durante um par de dias com a nossa queda na Fora de Barrio, um danque especial na nossa cena de Bingo Aruba, um danque especial na nossa cena de Diário e TV, que também ajuda a nós passando na Fora de Barrio. Nós portamos aqui na Fora de Barrio, também na Ministério da Cultura de Aruba, que também a querer de projeto aqui, para nós fazer um intercâmbio de cultura com Aruba e Fora de Barrio. E a Fora de Barrio, que está a topa de Barrio. Nós temos a paz de Barrio, para a canção de Rosa de Fora de Barrio. Dêem o programa de Páscoa na Casa. 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 activate! Páscoa na Casa. Passo a paz, conta completo, sem amor Me que para o fim de ano aqui, fim de ano aqui Nos reflexionar, reflexionar em paz com amor Me que para o fim de ano aqui, fim de ano aqui Oh, meu amor, paz com tá completo, sem amor Paz com amor, paz com calor Vamos completar o fim de ano aqui, fim de ano aqui Paz com amor, paz com calor Vamos completar o fim de ano aqui, fim de ano aqui Paz, conta completo, sem amor Me que para o fim de ano aqui, me que para o fim de ano aqui Me que para o fim de ano aqui, me que para o fim de ano aqui Paz, conta completo, sem amor Paz, conta completo, sem amor Paz, conta completo, sem amor Paz, conta completo, sem amor